E mais uma vez a gente abre essa edição falando de aumento. É que o tradicional prato de comida do brasileiro está mais caro. O motivo da alta é a seca que prejudicou a colheita do feijão. E por isso o produto ofertado ficou menor esse ano nas prateleiras dos supermercados. Nossos repórteres chegaram a encontrar o preço do quilo por quase 10 reais, o que tem deixado salgado o paladar de muita gente. Item de consumo básico do brasileiro, o feijão nosso de cada dia, passou a ser preocupação para muita gente. Depois de muitos meses custando entre 3 e 4 reais o quilo, o feijão carioca mais que dobrou de preço. Não é à toa que na hora de trazer o feijão para a gôndola, todo cuidado é pouco. Também com o preço que está, é quase o olho da cara. Dá para encontrar por 10 reais nas prateleiras dos supermercados de Aracatuba. Houve uma quebra muito grande da safra e hoje os estoques reguladores não estão suprindo a necessidade de consumo. O motivo da alta seria a seca que prejudicou a colheita do feijão e por isso há menos oferta. E o aumento de preço não pegou só o feijão não. O arroz também não ficou para trás. No caso do feijão, cuja produção tem destaque no Paraná, Mato Grosso e Minas Gerais, A informação é de que choveu em determinado período e depois fez uma longa estiagem e isso comprometeu a produção. A estimativa da safra era de mais de 2 milhões de toneladas, enquanto que o consumo interno é de 3 milhões. O que tem chegado a nós, principalmente aos fornecedores de feijão, é que em março realmente pode haver uma falta do produto. E também temos no final de março o começo de uma nova safra. Então tudo vai depender do consumo. Se o consumidor realmente tirar o pé e não consumir o feijão, pode ser que o preço se estabilize e que a entrada da nova safra baixe o preço. E de certa forma, esse sobe e desce impacta no hábito do brasileiro. A grande discussão é saber se o tal do feijão custando 10 reais o quilo é caro ou é barato. Mas para ajudar a responder, um número esclarece. Basicamente, se o quilo do feijão custar 5 ou 10 reais, se ele conseguir render pelo menos 20 conchas dessa aqui, acredite, não sai caro não. Mas claro, para o cliente que vai continuar recebendo o feijão quentinho e gostoso, porque quem trabalha com marmita... O prejuízo é nosso. A Andressa, que está no negócio de marmitas há um ano, já sentiu no bolso algumas variações no preço do feijão. Mas não tão pesado quanto agora. A única certeza que ela tem, se o feijão continuar a preço de ouro, é continuar caprichando na marmita. A gente tem que manter sempre o padrão. Então, se o feijão é 5, vai a mesma quantidade na marmita. Se o feijão é 10, tem que ir a mesma quantidade na marmita. Porque a gente não pode estar cobrando um preço e diminuir a quantidade. Não só do feijão, mas do arroz, da mistura, porque aí o cliente se sente prejudicado. Seja para quem trabalha com feijão ou para quem não dispensa aquele caldinho em cima ou por baixo do arroz, Aliás, está aí outra polêmica. Pode seguir a dica da dona Margarete. Feijão, para a gente temperar, para ficar gostoso e ele aumentar, você tem que pôr os ingredientes dentro, né? Tipo? Vai bacon, tomate picadinho, até outras coisas a mais, que a gente põe linguiça. É isso que vai fazer o caldo render ou o feijão render? O caldo render. E você não pode deixar o feijão meio cru, você tem que deixar ele cozinhar bem. Se você não deixar ele cozinhar bem, ele não rende.